Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Liza Leve Solta, vou já pedir para vocês inscrevam-se no canal, porque vocês aí estão me ajudando, vocês sabem disso, então inscrevam-se, tudo aquilo que você já sabe, que a gente sempre conversa aqui, compartilha nossa entrevista, manda para o amigo, para o namorado, manda para a família, manda para todo mundo, tá bom? Ao meu lado, nada mais nada menos que Mestre José. Finalmente a gente está se conhecendo, né Mestre? Finalmente. Finalmente, porque nós fizemos uma live que foi o maior sucesso. Maravilhosa. Foi sucesso aquela live. Maravilhosa. Além de ter sido um sucesso, o senhor falou um monte de coisas dos artistas, dos famosos, que repercutiu fortemente na imprensa. Então, aproveitando essa estadia dele aqui em São Paulo, eu falei, não, preciso conversar com ele. Estou aqui invadindo um hotel, gente, um hotel chiquérrimo, porque o Mestre é chique, meu amor, e está aqui com a gente. Mestre, mais uma vez, né, seja bem-vindo pela segunda vez. Muito obrigado, Lisa. Muito obrigado a você que está nos assistindo. E como diz a Lisa, se inscreve aqui no canal, manda para a sogra, para o cunhado, traz a galera junto aqui, o canal Lisa Leve e Solta. E solta, galera. Bonitinho, arrasou. Gente, Mestre, olha só, o mundo espiritual hoje, né, todo mundo está numa... Sempre esteve, eu acho, numa curiosidade muito grande, né? Principalmente o que envolve o mundo dos famosos. O senhor que é muito solicitado, sempre tem atendimentos, né, com várias pessoas ligando para o senhor, você faz várias lives todos os dias, tanto no seu canal, quanto no Instagram. E qual a pergunta que mais fazem para o senhor? Seria financeira, amorosa ou trabalho, enfim? É, as duas campeãs é o financeiro e o amoroso, né? A pandemia trouxe muita atenção para o financeiro. A galera está muito preocupada com a situação do país, não é boa, essa é a grande verdade. E todo mundo perdeu o poder de compra, né? E o financeiro hoje está em grande acessão, mas o lado afetivo também, vocês gostam, né? O povo quer saber do amor. É, o povo quer saber do amor. Mas o senhor recentemente acertou que o presidente Jair Bolsonaro iria ficar doente, né? E ele teve uma crise de soluço. O senhor deu uma entrevista recentemente no podcast, é babado, e falou sobre isso. Quando o senhor acerta, assim, para a gente, a gente fica um pouco preocupado, né? Porque são tantos acertos. É, no site mestrejose.com tem a aba dos acertos. A equipe coloca lá a aba dos acertos. Sem delongas nenhuma. São tantos acertos que eu não saberia descrever para você. E óbvio que o presidente Bolsonaro, há algum tempo a gente vem acompanhando a trajetória dele. A gente sabe que ele não está bem de saúde. Eu venho falando isso. Quem acompanha lá o canal Tarô, mestre José, vai concordar comigo. Nós vem falando lá. Agora, essa de ontem foi muito impactante, né? Em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas. Porque nós falamos ontem às 20 horas, 20 e 30, mais ou menos. É. E hoje o homem está hospitalizado. O senhor está aqui com seu baralho? Estou com um tarô aqui. É um tarô, né? Um tarô. É um tarô, gente. E eu estou aqui com alguns famosos, alguns nomes de alguns famosos. E a gente vai tentar ver o que o mundo espiritual reserva para eles. Pode ser? Vamos começar, então? Então, a pedidos. Vamos já saber da diva poderosa, maravilhosa, Anitta. Anitta. Anitta vai fazer... Vai crescer ainda mais na vida profissional. Vai ter grande sucesso internacional. Vai fazer sucesso. Mas o que me preocupa na Anitta é a vida amorosa. Amorosa. Eu vejo algumas decepções no campo afetivo da Anitta. A gente vê algumas contrariedades no campo afetivo da Anitta. Decepções, momentos de lágrimas no campo afetivo. Profissionalmente, sucesso, carreira, vai continuar subindo, subindo e subindo. E aqui é inédito, pessoal. Ela vai perder alguém muito próximo a ela. O senhor já tinha falado isso? Já? Ó, confesso que eu não lembro. Eu estou... Na minha cabeça, eu estou falando pela primeira vez. Lembro que eu acho que o senhor já tinha falado isso em alguma entrevista. Mas eu lembro que ela vai perder alguém muito próximo. Muito próximo. Parente. Parente. Ou amigo. Parente, parente. 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 Tá. A vida amorosa de Anitta é sempre muito turbulenta, né? E vem aí decepções, viu? A Anitta está passando por uma transformação, está se tornando uma mulher mais madura. Então, vai vir aí uma decepção que ela vai sentir. Uma decepção amorosa. 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 Essa pessoa, ela vai se apaixonar de verdade. Ela vai gostar da pessoa. Vamos dizer. Entendi. Então, vamos então ao próximo, tá? Então, Anitta, vamos então se cuidar. O DJ Ives, que se envolveu aí numa grande polêmica, né? Com agressão à mulher, à esposa, a Pamela Holanda, né? E ele foi preso. O DJ Ives. O que que envolve aquele casal? Quando a gente fala do lado espiritual dos dois. Os dois, eles constantemente estavam brigando, constantemente estavam com problemas. Será que tinha alguma coisa entre eles ali? Será uma força maior, negativa, não sei se eu posso falar assim, ou ao redor deles, dentro de casa? Ou seria mesmo que ele é assim? Ele sempre teve esse jeito. O grande perigo na vida de qualquer artista, de qualquer grande empresário, com grande sucesso, é que ele não se preocupa também em elevar-se espiritualmente. O Ives, ele é fraco, vem o ego, vem a sedução do dinheiro, os falsos amigos, tudo isso contribuiu, né? Ele foi preso, mas sabemos que é por poucas horas, por poucos dias, ele vai voltar para a rua, vai pagar aí uma multa, alguma coisa e vai voltar para a rua, né? Mas se ele não cuidar da vida dele, que o estrago está feito na carreira do Ives. De repente, ele não percebeu ainda, hoje eu li no Focolarizano, hoje eu li no Focolarizano, que ele deixou a mulher e o filho com 12 reais na conta. E eu posso dizer que ele vai experimentar essa experiência na vida pessoal dele. O retorno. O retorno. É uma lei que não falha, é a lei da semeadura, né? Eu, como boa nordestina e de idiota não tenho nada, planto sempre boas sementes para ter boas colhetas, né? Porque você não é obrigado a plantar, mas se você plantou, querido, querida, você é obrigado a colher o que você planta. E o Ives vai colher, amigos vão se afastar, empresas vão fechar a porta para ele, ele vai colher. Agora, a questão da prisão dele é passageira, viu? É passageira, é passageira mesmo, porque um elemento desse, né? Ele tem costas largas, ele tem pessoas, hoje ele tem recursos, que vai pôr ele em liberdade com certeza. Olha aqui a chave na minha mão. A chave que fechou para ele, é a chave que vai abrir a porta para ele sair em poucas horas. Entendi. Porém, isso não quer dizer que o universo o libertou, porque ele plantou. Entendi. Então, vamos esperar aí, vamos que a justiça seja feita, né? A justiça espiritual, com certeza, será feita na vida dele. Verdade. Vamos então para a próxima, queridinha, cheia de cactos pelo mundo aí afora agora, Juliette, que ganhou o BBB. Juliette, eu vou fazer uma pergunta ao contrário, porque a gente já sabe que Juliette já é um sucesso. É um sucesso. Mas qual o cuidado que a Juliette tem que tomar agora, daqui para frente? O cuidado que a Juliette tem que cuidar, primeiramente, é consigo mesmo, né? É consigo mesmo, com a vaidade, ouvir pessoas certas. Eu posso dizer, na minha área, no meu trabalho, eu sou um sujeito nordestino realizado. Sou um nordestino bem pago, bem realizado. E posso dizer que eu me preocupo. E eu costumo dizer, olha, eu não quero puxar saco perto de mim. Eu quero alguém que tenha moral para dizer para mim, que tenha moral também. Não vou ouvir quem não tem moral. Não, você está errado aqui, baixa a bola aqui. Então, a Juliette, falta isso. O demais ela tem, Deus deu para ela. Tem que tomar um cuidado consigo mesmo. Porque quando você está no auge, todo mundo é amigo do teu cartão de crédito, do teu sucesso, da tua fama, do teu dinheiro. E hoje, uma amiga me deu um conselho, que ela falou para mim, olha, Mestre, quando é para ser, acontece. E a Juliette é para ser, né? Agora, ela tem que tomar cuidado com os covos, com os urubus, que querem estar em volta dela. Vamos, então, ao casal, né, gente? Aliás, ex-casal. Ou vai voltar? De tal uma confusão, esses dois. Pela sua frase, já sei de quem você quer falar. Porque, Mestre, é um problema. Porque ficam, de um lado, volta a volta, do outro, eles não voltam. E está aquele revoê. Bruna, Marquezine e Neymar. Eles voltaram a se encontrar numa festa, né? Mas foi por acaso que eles se encontraram lá. E existe uma possibilidade deles retornarem, né? Voltar a esse relacionamento? Ou não? Ou acabou mesmo de vez? Ali foi cortado os laços entre os dois? Não, existe essa possibilidade. Mas essa mesma minha amiga, hoje, ela falou uma coisa. Será que foi por acaso mesmo? Será que foi por acaso mesmo? Você acredita? Você é que está assistindo? Comenta aí. Você acha que foi por acaso? Ou um telefonema? Olha, Bruna, o homem está em tal endereço, rua tal. A Bruna, ela é conhecida, com todo respeito, merecidamente, no Brasil. O Neymar é um fenômeno mundial, né, gente? Bruna está ao lado do Neymar, quer dizer que é cachê mais caro. Muda. E olha o que eu não entendo de marketing. Mas, como bom no destino, eu entendo que é cachê mais caro, é glamour, é contratos, provavelmente, papéis principais. Mas, então, nesse caso, o senhor está me dizendo que, para Bruna, estar ao lado de Neymar é vantajoso. Sim, sim. Estar ao lado, mas amor não existe? Não existe amor, mas amor sem dinheiro, minha amiga disse que quase não existe, viu? Amor sem dinheiro. Ah, mas a Bruna é pobre? Não, mas se for comparar a minha fortuna com a do Neymar, eu sou mendigo, tá? Entendi. Se for comparar a fortuna do Neymar com a da Bruna, ela é pobre perto dele. Entendi. E sem contar com todo o patrimônio midiático que o Neymar traz sobre Bruna Marquezina. Mas há um amor ali, é um amor verdadeiro, tá? E por que não fica um zoom? Muita inveja nisso. Essa é a pergunta, mestre, que ninguém me fez. Até agora você fez. Você foi iluminada, viu? Quantas mulheres querem estar com o Neymar? Homem é vaidoso, viu? É. Homem é vaidoso. E para homem tudo é glamour, diferente para as mulheres. Não, não. Aquela lá não fica com homem nenhum, não presta. Eles vão ficarem juntos. Agora, eu não acredito que foi por acaso que a Bruna chegou na mesma festa com o Neymar. Então, o que que o Tarot diz? Que o Neymar está vivendo e está chegando ao fim. Está vivendo? Ele tem um romance hoje. Espera aí, será que é a ex do Arthur Piccoli, que é o ex-BBB21? É um colunista que me falou. É a Emily, eu esqueci, acho que é a Emily alguma coisa. Está vivendo também o período de, o proveito dela, que ela usa e a cabeça, viu? Ah, entendi. Ela usa e a cabeça que a Bruna Marquezine está na área. Como diz o grande Romário, na área é o e-go ou é pênalti. E a Bruninha chega chegando, né? É, Bruninha é maravilhosa. Agora vamos, então, ao apresentador do No Limite, receber algumas críticas, né? Pela apresentação dele aí no No Limite. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte, que ele andou elogiando uma das participantes, que foi a Carol Peixinho. Dizendo que ela era uma grande mulher, maravilhosa, guerreira, linda e uma grande namorada. Mas eles não estão namorando, pelo que disseram, entendeu? Mas eu quero saber o seguinte, André, ele acabou um relacionamento, deu essa, soltou essa direta ou indireta, gente, pra Carol Peixinho. E será que está rolando alguma coisa? Outra pergunta também. André continua no comando do No Limite, se vier uma próxima temporada? Vamos ver, então. A oportunidade é muito grande dele viver um romance com essa pessoa, né? E o André, se vier uma nova temporada, uma outra temporada, ele está presente no programa. Olha aí, gente. Ele está presente. Muitas honrarias sobre o André Marques e contrato lhe trazendo dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro ainda. Que maravilha! Agora tem uma outra pergunta de um outro apresentador. Luciano Huck. Luciano Huck, que confirmou que vai estar nos domingos, né? Na Globo, no lugar do Faustão. E esse programa, ele no domingo vai vingar ou ele tem que permanecer nos sábados mesmo? Minha opinião, eu não gosto do Luciano fora do sábado, tá? Acredito que o programa está indo muito bem com o menino que está apresentando, mas a empresa, a direção, já decidiu mudar. Pelo menos já está noticiado. Tiago Leif. Exatamente. Acredito que dará uma decepção para a Globo, Luciano Huck e o domingo, tá? Porque está dando muito certo com o Tiago Leif e o Luciano terá decepção aos domingos. Essa é a carta da decepção. A carta da separação. Quer dizer que pode chegar ao fim rápido o programa dele ao domingo. Nossa, mostra lá para a câmera. Pode chegar ao fim rápido o programa dele ao domingo. Não está em jogo aqui o talento que ele tem, que ele é. Nada disso. Mas está dando muito certo e vão mexer naquilo que está dando muito certo. Aí está o perigo. E aí, falando em dando certo, temos o último aqui que nos mandaram também. Faustão. Vai dar certo na Band? Fausto Silva é um talento sem sombra de dúvida. Não saiu da Globo para ir para a Bandeirante. Tipo, o salário, acredito eu, que tem mais em jogo do que isso. Agora, o que me preocupa, galera, é a saúde do Fausto Silva. Ah, mas ele recebeu alta. Ele recebeu alta, não. Recebeu, parabéns para ele. Mas a saúde do Faustão não está boa. Vou mostrar aqui. Três cartas aqui, para eu não derrubar o tarô aqui. Primeira carta, a carta de segurança. Onde ele for, ele vai dar certo. Mas, olha, a segunda carta, a carta do dinheiro, tá? E uma grande pedra no meio dele. Essa pedra é a saúde dele e inspira muito cuidado. Tem que ter cuidado, hein, Faustão? Vamos cuidar. Ele estava dodói, né? Um dia desse, aí, estava dodói o Faustão. Obrigada, mestre. Obrigado. Muito obrigada. Muita saúde, muita paz. E vamos ter cuidado aí também, as pessoas em casa, né? E o conselho que o senhor dá para quem está em casa. Fé em Deus, primeiramente, galera. Se você estiver bem com Deus, Deus vai te conduzir ao emprego certo, à parceria certa, ao local certo. É isso aí. Obrigada, gente. Sigam o mestre nas redes sociais. Qual o Instagram? Mestre José Tarolo. No YouTube, Tarô Mestre José. Ah, zoe. Então, me sigam também, arroba Liza Gomes Repórter. Quero muito agradecer a toda a sua assessoria. Muito obrigada. Um super beijo para cada um de vocês. E sigam ele, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.